É isso? É isso que vem aqui, gente, isso é caldo... É isso? Andre, estuma. Não pega esse pão, não é, Jamal? Fala, rapaz. Fala, rapaz. Fazendo. E aí? Não se distra, você vai dar a função. Não faça você. Olha, o pessoal está sentindo. Depois daqui com a casinha, o pessoal está me assustando. Coloca a mão. Certo, acho que é o quew-kwes. Não, amor. Que dê-me, já deixa eu passar. Que dê-me. Obrigado. 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 Aplausos Aplausos Senidade Aplausos Aplausos Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.